Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Usamos o Going To para descrever ações planejadas para o futuro e quando estamos certos de que algo irá acontecer no futuro. Listen and repeat. I'm going to play soccer. Eu vou jogar bola. You aren't going to play soccer. Você não vai jogar futebol. Are you going to play soccer? Você vai jogar futebol? You are going to meet Jane tonight. Você vai encontrar Jane hoje à noite? Are you going to meet Jane tonight? Você vai encontrar Jane hoje à noite? You are not going to meet Jane tonight. Você não vai encontrar Jane hoje à noite? Sally is going to make a beautiful dinner tonight. A Sally vai fazer um belo jantar esta noite. Is Freddie going to buy a new car soon? O Fred vai comprar um carro novo em breve? Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy? O John e a Pam vão visitar Milão quando estiverem na Itália? Eu acho que Nigel e a Mary vão fazer uma festa na próxima semana. We are going to have dinner together tomorrow. Nós vamos jantar juntos amanhã. Far out! Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! E aí E aí E aí Obrigado.